O Mundo Globo voltou a revelar os Alerta Miraculous, que são basicamente imagens de algum episódio E hoje eles revelaram uma imagem do episódio efêmero, e está bem interessante Eu já queria fazer mais um vídeo falando sobre esse episódio, então eu vou embarcar nessa nova imagem Vamos analisar alguns detalhes dessa nova imagem E aí, ficou curioso? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star O episódio 22 dessa quarta temporada se tornou um dos episódios que os Miraculous mais estão ansiosos para assistir E o trailer desse episódio fez a ansiedade dos Miraculous crescer ainda mais Em ordem de produção, esse é o episódio de número 100, um episódio muito importante na série de Miraculous E graças ao trailer revelado desse episódio, descobrimos que esse episódio será incrível Bom, para quem ainda não viu a minha análise do trailer, ela está aqui no canal, está bem legal Tem vários spoilers que foram revelados nesse trailer, então já corre lá para assistir Mas um spoiler desse episódio acabou de ser revelado em um Alerta Miraculous Para quem não sabe, um Alerta Miraculous é uma imagem que o Mundo Globo revela de um determinado episódio E essa imagem foi do episódio 22 Nessa imagem podemos ver duas pessoas bem diferentes e a Ladybug Podemos ver duas pessoas bem diferentes e uma delas está com o bastão do Cat Noir e o cajado do Rock Morph Bom, todos já sabemos que essa pessoa é o Shadow Noir A fusão do Shadow Morph com o Miraculous do Gato Preto Ou seja, se não já bastasse o Rock Morph usar o Miraculous da Borboleta e o do Pavão Agora ele vai usar o Miraculous do Gato Preto Já temos as artes conceituais dessa nova fusão do Shadow Morph Bom, minha primeira impressão sobre essa nova fusão é que ela ficou bem parecida com o Pantera Negra Não sei se vocês também acharam Eu gostei bastante dessa fusão, sem dúvida essa fusão conseguiu superar a do Shadow Morph Essa está incrível Ainda não sabemos quem é esse outro vilão que está ao lado do Shadow Noir Bom, mas pelo tamanho não se parece ser um adulto E eu tenho duas teorias de quem pode ser Não é meio que uma teoria, é meio que um chute Bom, minha primeira suspeita é a Laila Já que ela não deu nem as caras e nem aprontou nada nessa quarta temporada Então eu acredito bastante que é ela E minha segunda suspeita é o Advan Talvez após descobrir toda a verdade sobre a sua mãe Ele decidiu entregar o Miraculous do Gato Preto para o seu pai Para que ele consiga fazer a fusão E após entregar o Miraculous, ele aceitou ser akumatizado E lutar junto com o seu pai para trazer a sua mãe de volta Já que o Advan sabe que a Ladybug nunca entregaria o seu Miraculous para o vilão Bom, eu aposto basicamente nessas duas suspeitas O Advan ou a Laila Eu até estou apostando mais que é o Advan do que é a Laila Nessa imagem, vemos que a Ladybug está meio que fugindo E já conseguimos ver essa cena completinha lá no trailer Nessa cena, basicamente, a Ladybug está fugindo do vilão Já que foi revelada no trailer Sem contar que sua identidade secreta foi revelada Com certeza, esse episódio vai marcar toda a quarta temporada E aí, vocês estão ansiosos para esse episódio? Quem vocês acham que é esse novo vilão ao lado do Shadow Noir? Comenta aqui para me saber Então, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido a esse vídeo Até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau, Miraculous! 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 Tchau, Miraculous!